A abertura do dia foi marcada por uma palestra destinada às crianças da ONG Remanso da Pedreira, conduzida por um dentista. O especialista abordou os impactos negativos do consumo de álcool e drogas na saúde bucal. Tinha fotos de dentes de gente que fumava, que estava muito feio. Também tinha pacientes que morreram por causa do cigarro eletrônico, que fumava, essas coisas assim. Após a palestra, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer a equipe de apreensão de drogas da ROCAM, acompanhada por cães farejadores. A atividade não apenas promoveu o aprendizado, mas também fortaleceu a relação entre polícia e as crianças. Inicialmente a gente tira algumas dúvidas sobre drogas, principalmente os adolescentes, que recentemente foi descriminalizado o uso da maconha, aliás, o porte da maconha. Então houve muita confusão, alguns têm dúvida achando que foi legalizado, porém não foi legalizado. Descriminalizar é diferente de legalizar. Então é tirado algumas dúvidas dos adolescentes quanto a essa questão de descriminalização da maconha. E também é feita a apresentação dos nossos cães de faro e também o cão de RPC, que é o cão que patrulha com a viatura por toda a cidade, auxiliando também nas abordagens. Todas as atividades fizeram parte da segunda conferência Infância Protegida, que contemplou mais de 150 crianças e adolescentes atendidos pela ONG Remanso da Pedreira. A gente trabalha com as crianças diariamente, semanalmente, sobre a prevenção de uso de álcool e drogas. No ano passado a gente já teve a primeira conferência que trabalhou sobre a infância protegida e nesse ano a gente está trabalhando o tema drogas torna o nosso caminho escuro, vamos iluminar o mundo. Para nós é de grande importância porque a gente trabalha durante o ano para chegar nesse momento. Então aqui eles também aprendem a participar de eventos abertos à comunidade, entender que a opinião deles é importante, o pensamento crítico. Então tudo isso é desenvolvido quando eles participam de eventos como esse. Para os pequenos o momento foi de aprendizado e troca de experiências. Ana Lu, por exemplo, assimilou a importante mensagem de que as drogas prejudicam a saúde. Pode causar a doença quando a gente for mais para frente e fora que vai dar doença, a gente pode morrer por causa disso.